Boa noite amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá Nubem, me dá um beijinho d'á. Sai fora, cão do inferno. Boa noite amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai daqui, mano. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó. O que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é mais ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira. Tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai, que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem. Me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir. Te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Ai, é? Que legal. É que eu tô vendo cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso. Tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó. O que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós ser melhor do que ontem. Não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada. Mentira. Tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir. Te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro? A cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui. Sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem. Me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir. Te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Ai, é? Que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso. Tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico. O médico me disse assim, ó. O que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós ser melhor do que ontem. Não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira. Tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir. Te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando. Será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro? A cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui. Sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai que eu te mando. Sai. Vem cá, Nubem. Me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir. Te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê? Que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso. Tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é mais ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mando. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é mais ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira. Tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai, que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é mais ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá? Tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai daqui, mano. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, seu infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, seu infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai daqui, mano. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é mais ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana. Que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó. O que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós ser melhor do que ontem. Não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai daqui, mano. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou feliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai que eu te mando. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, seu infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é mais ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Ai, é? Que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá? Tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, meu bem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai que eu te mando. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, meu bem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó. O que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é mais ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai que eu te mando. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, seu infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai daqui que eu te mando. Sai. Vem cá, meu bem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou feliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai que eu te mando. Sai. Vem cá, Nuguel, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, meu bem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é mais ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá? Tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó. O que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem. Não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira. Tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Deixa eu dormir. Me deixa eu dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa eu dormir. Sai, tô te mando. Sai. Vem cá, meu bem. Me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Ah, é? Que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é mais ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou feliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa dormir, sai daquele lado. Sai. Vem cá, meu bem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou feliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é mais ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Ai, é? Que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, seu infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, meu bem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Ai, é? Que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai que eu te mando. Sai. Vem cá, meu bem. Me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo cimento. Sai, seu infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, meu bem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó. O que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é mais ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, seu infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, meu bem, me dá um beijinho, dá. Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendo em cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca predas. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mando. Sai daqui. Me deixa dormir. Sai, tô de lado. Sai. Vem cá, meu bem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, seu infeliz. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa, outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe, sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai, tô te mordo. Sai. Vem cá, meu bem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor, eu tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, sou infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó, o que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tava aqui pensando, será que Adão e Eva tinham umbigo? Existe algum passarinho que tem medo de altura? Qual laranja veio primeiro, a cor ou a fruta? Será que dá pra chorar debaixo d'água? Peixe sente sede? Queria que alguém me explicasse essas coisas. Me deixa dormir, me deixa dormir. Sai daqui, sai daqui que eu te mordo. Sai daqui. Me deixa dormir, sai que eu te mordo. Sai. Vem cá, Nubem, me dá um beijinho, tá? Sai fora, cão do inferno. Boa noite, amor. Tô indo dormir, te amo. Eu também. Também me ama? Também vou dormir. Eu tô procurando uma pessoa séria que queira casar. Aê, que legal. É que eu tô vendendo cimento. Sai, seu infeliz. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai parecer uma princesa. Outro dia você vai parecer o cavalo da princesa. E é sobre isso, tá tudo bem. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Cara, eu tô tão sem grana, mas tão sem grana, que até a minha última conversa foi fiada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, ó. O que é que você tem? Eu falei, eu tenho uma casa, tenho uma galinha e tenho um marido. Mas o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo vontade de vender a casa, comer a galinha e largar o marido. A meta é nós sermos melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É Deus no céu e nós na terra. E nos inimigos nós taca-preda. Taca nada, mentira, tô nem aí.